No ar, radar, radar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio o advogado Alexandre Parra, pré-candidato a presidente da OAB Guarulhos. Bom dia, doutor Parra. Bom dia, Pedro Notaro. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Obrigado pela presença. A eleição será este ano em novembro, é isso? Novembro, novembro. É, antes que alguém critique, o doutor Alexandre Parra é pré-candidato. Está pensando em ser candidato, não é, doutor? É, eu estou experimentando ser candidato. Queria também dar bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão assistindo a gente. Já certo. Qual a sua história com a advocacia em Guarulhos, doutor Parra? Ah, minha história, eu tenho um culpado, sempre tenho um culpado. Eu tenho o ex-presidente Fábio de Souza, né? Ele é meu padrinho dentro da ordem. Em 2009, ele me convidou para mim ser assessor da presidência dele, durante o mandato dele. Depois eu fui presidente da Comissão de Direito Tributário. Logo em seguida, o Alexandre de Sá me convidou para fazer parte do grupo dele. Perguntei para o Fábio se ele vinha cabeça de chapa ou não. Ele me liberou para me apoiar o Alexandre, que a gente tem uma história, eu, Alexandre e o Levi, né? No início da minha carreira, eles me ajudaram muito, tanto eu quanto a minha esposa. E aí eu devia esse prestígio ao Alexandre, apoiei ele. No meio do mandato, ele me convidou para ser tesoureiro. Beleza. Determinado tempo, o Alexandre foi apoiar um outro candidato em São Paulo. Eu tinha um compromisso com o tesoureiro da UAB São Paulo, que é o Ricardo Toledo. Muito meu amigo, meu amigo particular. E aí eu pedi para o Alexandre me afastar, deixar me afastar, que ele ia apoiar um candidato em São Paulo. E eu tinha que seguir com esse meu amigo. E aí ganhamos a eleição em São Paulo. E aí eu fui convidado pelo Ricardo Toledo para assumir a 18ª turma de disciplina e de ética de disciplina aqui do Alto Tietê. E aí, desde então, estou aí. São 12 anos de política de ordem. E qual a sua visão sobre a UAB atualmente? Então, cara, o que eu posso te dizer, Pedro? Assim, a UAB é voluntariado. Todo mundo que está lá, voluntário, não tem nenhuma receita, ninguém recebe dinheiro nenhum. Eu entendo que cada pessoa entrega o seu valor. Então, assim, todos os presidentes que passaram por lá, entregaram o que eles podiam entregar. Eu tenho uma outra visão, depois que eu passei por dentro da ordem, por todos esses trechos dentro da ordem. Isso foi dando uma bagagem e eu vejo que hoje a advocacia em si precisa de um plano de gestão, um plano de negócios. Ou seja, a advocacia está desvalorizada, ela está desmotivada. O nosso calcanhar de Aquiles não é nem a prerrogativa. No meu entendimento, no meu modesto entendimento, é dinheiro mesmo. Ou seja, a advocacia precisa receber honorários. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer levantamento de guias. A defensoria pública está perdida, não consegue remunerar os advogados que lá trabalham. Então, é justamente isso. A gestão de hoje, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas é o que ele consegue entregar. Pelo que eu entendi, então, a categoria hoje enfrenta dificuldades financeiras, é isso? Bastante, bastante. O que me atira é a primeira pedra do advogado que não está sem dinheiro, Pedro. É mesmo? Está assim? O mercado, ó, viveu a pandemia. A população vai contratar o advogado e não tem dinheiro para remunerar o advogado. Entendeu? A gente é a ponta do negócio. Então, assim, a dificuldade está sendo bastante. Agora, quando a gente trabalha para o governo no setor de defensoria pública, o Estado também se enrola na hora de fazer o levantamento dos alvarás e fazer os pagamentos. Então, assim, qual é o seu objetivo dentro da ordem? Eu quero implantar uma gestão. Uma gestão. Eu quero primeiro capacitar o advogado, depois capacitar ele financeiramente, para depois a gente evoluir nas outras demandas que a gente tem, que a advocacia precisa muito, prerrogativas, que a gente precisa ter a independência, precisa ter toda essa liberdade de atuação. Ah, vamos buscar os tempos gloriosos. Só que o vazio não para em pé, Pedro. Quantos advogados hoje na categoria em Guarulhos? Em Guarulhos a gente está beirando 7 mil advogados. 7 mil? É. Entre mortos, vivos, pessoas aptas a votar, 4 mil advogados. Ah, 4 mil advogados. Quase, cerca, um pouquinho mais de 4 mil advogados. É certo. É uma das maiores sessões do Estado? Salvo engano, é a terceira maior. É. A gente perde para Santos e para a Capital. Perde para Santos? Perde. A gente estava perdendo para Campinas e não estamos mais. Não? Não. Interessante o Santos ter passado Guarulhos nesse quesito. É. É. Santos é grande. Tem bastante advogado lá. Agora, a OAB muito questionada, doutor Parra, sobre a relação política com a prefeitura. Eu me lembro que na época do doutor Fábio Souza... Fábio foi com o Almeida e o Pietá. Isso. O Fábio Souza era criticado porque era próximo do Almeida e do Pietá. Aí vem a nova gestão da OAB e a criticada porque é próxima do governo Gutt. Como é que você observa isso? Eu observo da seguinte maneira. Ontem eu vi lá pelo Facebook até seu comentário, né, que precisa dar nome aos bois. Eu preciso entender qual é essa ligação, se ela é incestuosa ou se ela é uma ligação normal. Eu tenho um projeto que eu vou precisar muito da prefeitura, até porque eu quero usar o equipamento de educação da prefeitura. Entendeu? Eu tenho um projeto de valorização da advocacia dentro de casa, estrutural. Pedro, hoje a gente sofre muito isso. Tem muito advogado, muita advogada, principalmente mulher, onde ela sofre uma violência dentro de casa enorme, psicológica, dizendo que ela não é capaz, que ela é uma advogada medíocre, que ela é uma advogada assim, que o advogado não presta. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa fazer esse levante, entendeu? É um preconceito totalmente estrutural. A gente precisa mudar isso. A mulher advogada sofre muito, é uma das minhas bandeiras também. Tá certo. E como é que o senhor vê o grupo do secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, dentro do AB, sempre influente? Então, é um grupo antigo, assim, como eu posso dizer, o Ayrton Trevisan, ele já foi presidente, né? Ele já foi presidente, ele tem um grupo consolidado aqui em Guarulhos. Na gestão passada, que era do Alexandre de Sá, muito falava isso dele. Eu estava na tesouraria, eu não sentia isso de perto. Eu achava que colocava uma culpa muito grande nele e ele não tinha essa gestão toda. Na atual gestão, eu sou bem afastado deles, porque eu estou no tribunal e eles estão na subseção. Mas, assim, são pessoas, é ele, Vianney, Alessandro Principato, são todas as pessoas que discutem a ordem. E eu queria entender, então, assim, as pessoas que falam que tem essa ligação, da mesma maneira que falava do Fábio de Souza, quais são os pontos negativos. Ou seja, será que prevaricou, deixou de fazer alguma coisa? Eu não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que o Ferrari não ia colocar o nome dele dessa maneira, como o Alexandre também não pôs. Mas, entendeu? Precisa dar nome aos bois. A gente precisa enxergar essa relação da maneira pejorativa que sempre colocam, Pedro. Mas a OAB Guarulhos foi criticada quando os comissionados foram demitidos sem direitos e a ela não se manifestou. É. Então, a sociedade... Isso é um ponto negativo. A sociedade espera esse papel de instituição cidadã da OAB, né? Então, Pedro, bom você tocar nesse assunto. Eu sou diretor do Ciesp Jurídico e eu sempre falei isso para o Maurício Colim, e sempre falei para o Fábio de Souza e sempre falei para o Alexandre de Sá. Quando eu podia falar, eu sempre comentei assim, o sistema é presidencialista, eu quero mudar isso, eu quero virar essa pirâmide. E sempre a voz é do presidente. E você pode reparar, a gente tem um problema na OAB Nacional, que é o Felipe Santa Cruz. Ele sempre vai dar a opinião pessoal dele do que ele sofreu com o pai dele, da maneira que ele enxerga as coisas, quando a gente tem que pensar numa instituição. Não é a opinião dele, é a nossa opinião. E isso entra em conflito direto, entendeu? Quando a OAB silenciou, no caso dos comissionados, eu acho que é um ponto negativo. A função estrutural da OAB e constitucional da OAB é justamente isso. Eu acho que a gente não tem que punir o prefeito nem a prefeitura, a gente tem que orientar ele. Tendo pelo menos uma nota pública, apontando os erros que tem, essa é a função primordial da OAB, é a casa da cidadania. Tá ok. Obrigado, doutor Alexandre Parra, pré-candidato a presidente da OAB. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Não, queria só agradecer o seu convite, do doutor Cadeu, que está junto com a gente. E estou à disposição para quando precisar, Pedro. Ok. Estamos abertos também. Boa sorte. Obrigado. Aos demais pré-candidatos, nós temos mais pré-candidatos já definidos? Pelo que eu sei, Pedro, tem os cinco candidatos. Tem o Belo, tem a Eliana Galvão, que já veio aqui, eu, tem o Ferrari, que acho que vem para a reeleição, e parece que o Éder também. Houve uma movimentação, vieram me contar que ele vai vir candidato também. Doutor Éder Luiz, novamente? Isso, isso, isso. É o Éder. Certo. 7h23, produção. Rápido intervalo.